Olá, meu nome é Luciana de Donati Rosa, eu sou médica veterinária formada pela Universidade Metodista de São Paulo desde dezembro de 2002 e pós-graduada em oftalmologia veterinária pela Universidade de São Paulo, também em São Paulo. Eu vim falar um pouco sobre a minha rotina no atendimento em oftalmologia e durante a minha graduação eu não tive muito contato com a oftalmologia veterinária e poucas pessoas têm acesso à oftalmologia na grade curricular e isso acaba comprometendo o atendimento do clínico no dia a dia na rotina depois de formado, então é muito importante que o clínico tenha um parceiro oftalmologista para tanto tirar suas dúvidas na hora de uma emergência quanto para encaminhar um paciente depois do tratamento inicial. Então essa parceria do clínico com o oftalmologista é muito importante para a saúde do PET. Então eu vou contar para vocês um pouquinho pouquinho sobre um atendimento, uma consulta oftalmológica para vocês conhecerem como que é feito. A gente avalia inicialmente a parte extra-ocular, a pálpebra, os cílios, a gente vê se os cílios estão posicionados na posição correta, tem cílios que nascem em lugar errado, que acabam comprometendo a córnea, machucando a córnea. A gente faz essa avaliação com a lâmpada de fenda que promove um aumento e a gente consegue ver coisas que na clínica no dia a dia a gente não consegue ver. A gente faz também a avaliação da pressão intraocular durante a consulta e a gente acaba diagnosticando o VI, que é a inflamação ocular, glaucoma, só avaliando a pressão no olhinho. Depois a gente faz também o teste de shimmer, que é um teste que mostra quanto que o olho está produzindo de lágrima em um minuto e com esse teste a gente pode diagnosticar o olho seco e que é muito confundido e que é bem difícil diagnosticar no dia a dia pelo clínico. Então, às vezes o clínico fica achando que o animal tem conjuntivite, conjuntivite e na verdade enquanto a gente não tratar o olho seco, isso não é resolvido. A gente faz também o teste de florescerim, que consiste em corar o olho do cão, pra gente ver alguma úlcera, machucadinho ou obstrução de ducto e depois disso a gente dilata a pupila pra fazer a fundoscopia com a lente e o translominador de pinof e com isso a gente vê o fundo do olho, vê as estruturas lá do fundo da papila, nervo óptico, pra ver se tem alguma alteração também. Isso é a avaliação oftalmica, né? E eu gostaria de dar alguns exemplos pra vocês da importância de um encaminhamento pra um oftalmologista, mesmo num animal saudável. Então, a gente pode descobrir doenças que nem são notadas e começar a tratar essas doenças antes delas se agravarem no paciente. Então, lá na nossa rede, os clínicos eles costumam encaminhar o animal pra uma avaliação e eu já cheguei a descobrir a diagnosticar catarata em paciente de quatro meses de idade. E eu fico imaginando o que teria acontecido com esse cãozinho, né? Se não tivesse sido diagnosticado tão precocemente. E tem casos também de úlceras que são recorrentes. Então, o paciente vai, trata a úlcera com o clínico, passa um tempo, volta a ulcerar. Então, quando esse paciente não é avaliado com os aparelhos adequados, de repente a gente não descobre um cílio ectópico, uma distiquíase, que são os cílios nascendo na posição errada. E enquanto não tira a causa base, essas ulceras vão continuar acontecendo. Tem também o olho seco, que eu já comentei. E é isso, tem muitas outras doenças, mas trazendo lá pra gente, a gente vai poder ajudar o PET. Gostaria de agradecer a atenção de todos vocês e quero dizer que estou à disposição para qualquer ajuda, esclarecimento e muito obrigada.